Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design, aqui quem fala é Liute e Cristian, no vídeo de hoje uma dicasinha marota que pode parecer bobagem para muita gente, mas que pode fazer diferença se você utiliza a Creative Cloud como eu. Como eu não faço log off nunca do aplicativo da Creative Cloud para desktop, eu descobri hoje que a Adobe passou a suportar logins sociais, você pode agora se conectar utilizando o Facebook ou a sua conta do Google, se você já tem uma conta da Creative Cloud, você já usa os aplicativos no seu computador, você pode vincular esses perfis sociais diretamente no seu perfil no site da Adobe, como é que você pode fazer isso? É só você acessar o site da Adobe, já está aqui na minha tela, tá bom? Depois se você fizer o login lá em Adobe.com, você vai acessar aqui a página do seu perfil com o hub de recursos aqui do lado esquerdo, clicando em gerenciar contas você vai ser direcionado para a tela de acesso a sua conta, então é só clicar aqui em segurança e privacidade e depois você vai clicar aqui em contas sociais conectadas clicando em gerenciar e você vai conseguir fazer, olha só, a conexão das suas contas do Facebook e do Google vinculadas à sua conta da Adobe. E para que isso é útil? Caso você utilize a Creative Cloud como eu, onde você faz login uma vez e nunca mais na vida você faz logoff, provavelmente você enfrenta problemas de esquecer a sua senha, isso acontece muito comigo. Então, tendo acesso ao login social, você consegue entrar na sua conta com muito mais facilidade e eu acho que também a Adobe está pensando em oferecer alguns outros serviços interligados com essa conexão, por exemplo, compartilhar os seus projetos do Behance com mais facilidade, que eu não tenho certeza se já está disponível, se já tiver você pode comentar aqui embaixo. Bom, era isso, era só uma dica bem boba mesmo, só para te mostrar o recurso que apareceu aqui esse mês no aplicativo da Creative Cloud, se você gostou curte, compartilha e se tem dúvidas comenta aqui embaixo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!